Mas ele é um Kimbandeiro, na lei de um bander ele se chama Tiriri Mas ele é um Kimbandeiro, na lei de um bander ele se chama Tiriri Seu Tiriri, seu Tiriri, toma conta da porteira e não deixa a banda cair Seu Tiriri, seu Tiriri, toma conta da porteira e não deixa a banda cair Mas ele é um Kimbandeiro, na lei de um bander ele se chama Tiriri Mas ele é um Kimbandeiro, na lei de um bander ele se chama Tiriri Seu Tiriri, seu Tiriri, toma conta da porteira e não deixa a banda cair Seu Tiriri, seu Tiriri, toma conta da porteira e não deixa a banda cair Seu Tiriri, toma conta da porteira e não deixa a banda cair Seu Tiriri, seu Tiriri, seu Tiriri, seu Tiriri, seu Tiriri, seu Tiriri, seu Tiriri E aí